A TV Sistec traz agora para você informações sobre a proposta da tarifa branca, uma modalidade que o consumidor pode escolher para economizar. Acompanhe conosco agora as regras e como se cadastrar. Em tempo de crise, onde todo o orçamento familiar e comercial precisa ser revisto, vale ressaltar que o custo da energia elétrica pesa e muito no nosso bolso. A tarifa branca, estabelecida pela ANEL, está em vigor em todo o território nacional e oferece vantagens de economia na sua conta de luz. Veja informações e dicas de economia nesta modalidade. Mauro, explica para a gente, por favor, o que é a tarifa branca. A tarifa branca é conhecida também como tarifa horário. O objetivo é estimular o uso da rede de energia elétrica em períodos de maior consumo de energia. O objetivo é esse. Então, com isso, o que ela difere da tarifa hoje, que a gente chama de tarifa convencional, é que na tarifa convencional, você paga o mesmo valor pelo quilowatt consumido durante todas as 24 horas do dia. Na tarifa branca, você tem a possibilidade de definir os horários que você vai consumir energia. que no horário, a partir das 21 horas ou 9 horas da noite, até as 16 horas ou 4 horas da tarde do outro dia, inclusive todo final de semana e todo feriado, o preço dela é 20% mais barato que a tarifa convencional. Então, se a pessoa pode deixar de utilizar nos horários de maior consumo, no horário de pico, e utilizar só no horário que o preço é mais barato, ela vai conseguir uma economia bem relativa. E qual é o consumidor, Mauro, que se enquadra nessa modalidade? Hoje, quem pode se enquadrar é as pessoas que estão solicitando ligação nova, atendido por baixa tensão, e consumidores, já clientes da CEMIG, que consomem acima de 250 kWh por mês. Você tem uma estimativa de qual é a média padrão de economia das pessoas que se enquadram nessa modalidade? Olha, na modalidade da tarifa branca, o máximo que a pessoa vai conseguir economizar, se ela cumprir os horários, é 20% relativo à tarifa atual. Mas no site da CEMIG, www.cemig.com.br, você tem um simulador. Aí você tem que ter o cuidado de colocar como é o seu consumo, o seu padrão de consumo durante o dia, e você vai ter lá uma simulação de como ficaria o valor da sua fatura de energia no final do mês, se você adotar essa nova modalidade. Então, Daniela, como que os usuários podem fazer o cadastramento? É bem simples, Fernanda. Vamos ver na conclusão da matéria. O cliente que tem interesse em assumir essa nova modalidade de tarifa, ele deve procurar agência de atendimento ou posto de atendimento da CEMIG. Ele precisa assinar um termo de compromisso, que ele está abrindo mão de poder usar a energia em qualquer horário, e usar dentro do horário que é previsto nessa tarifa branca. E ele tem que ter o cuidado de saber que o padrão de medição, para se colocar esse medidor, que ele é um medidor diferente do atual, o padrão muda. E o custo para adaptar esse padrão é do cliente. Então, ele tem que ter cuidado de olhar isso também, ver o mercado, o custo que vai ficar para ele adaptar o padrão dele, para ele poder solicitar na agência de atendimento a troca de tarifa.